Dá camisa 10 pra ele caralho É o NG original Ô pirã, tudo bem? Da hora, como cê tá? Vou te fazer uma pergunta e tu vai ter que falar Aê, tava no meio do baile Trombei a bruda e foi mais ou menos assim ó Posso, posso te botar, te botar, te botar 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 Posso, posso te botar, te botar Ele me colocou de quatro, deu tapar na minha bunda Depois puxou meu cabelo, comecei a ficar maluca NG eu te respondo, dê um jeito sensual Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau Ele me colocou de quatro, deu tapar na minha bunda Depois puxou meu cabelo, comecei a ficar maluca NG eu te respondo, dê um jeito sensual Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau Dá camisa dez pra ele, caralho É o NG original Ô pirã, tudo bem, da hora Como cê tá? Vou te fazer uma pergunta e tu vai ter que falar Aê, tava no meio do baile Trombei a broda e foi mais ou menos assim Posso, posso te botar, te botar, te botar Posso, posso te botar, te botar Ele me colocou de quatro, deu tapar na minha bunda Depois puxou meu cabelo, comecei a ficar maluca NG eu te respondo, dê um jeito sensual Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau Ele me colocou de quatro, deu tapar na minha bunda Depois puxou meu cabelo, comecei a ficar maluca NG eu te respondo, dê um jeito sensual Vou sentando rebolando, cabuceta no teu pau